Bom dia! Cadê vocês, sonhos perdidos? Pensa uma pela ciência! Vou levar todos de volta pra casa, na árvore da Sony. Quando dizem boa noite, é de verdade, hein? Copas liberadas! Sonhos fazem crescer muito mais que já fiz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! Eu gosto de falar com vocês 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 Que sorte Eu gosto de falar com vocês 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 Eu gosto de falar com vocês